Universo em desencanto, imunização racional, a verdadeira origem da humanidade, segundo o fascículo da réplica do racional superior, a reza da morte. Abra esta porta, quer dizer, este livro, que estás abrindo a porta do seu mundo de origem, o mundo racional, para onde todos têm de voltar, porque não somos daqui. Se daqui fôssemos, seríamos eternos. Por daqui não sermos, é que morremos. Então, abra este livro para saberes como podes voltar ao teu verdadeiro mundo, que é o mundo racional. Esta é a chave da porta do livro, da volta para o teu mundo de origem. Esta é a porta do mundo racional, é a chave a ti entregue, para abri-la e entrar por ela dentro, para chegar ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional. O mundo dos puros, limpos e perfeitos. E não essa degeneração de podridão racional, porque tudo que se degenera é podre. E por ser podre é mal, e por ser mal por si mesmo se destrói. Então, estamos vivendo em um mundo que não é nosso, destruindo a nós mesmos. Somos uns seres que vivemos para nos destruir. E por isso, o sofrimento nos acompanha noite e dia. Que nesta vida de turbilhões de males, não há quem não sofra, por muito bem que esteja. Então, abra esta porta já, sem perda de tempo, para saíres desse tufão de angústia, que é o mundo em que vives. E assim, toda a humanidade vive angustiada. E por isso, preocupada com o mundo e com a vida, vivendo com medo de tudo. Com medo de morrer, porque ninguém quer morrer. E de repente, perde o que não queria. A vida. Fogem da morte e não adianta fugir. Por isso se trata. Tomam remédios. Fogem dos perigos. Vivem com cautela, procurando se livrar de tudo. Mas não se livram da morte. Ela é traiçoeira. E de um momento para o outro, é surpreendido por ela. Está aí a bela vida em que os iludidos vivem à procura do que não existe. A felicidade. Aonde existe sofrimento e morte, não existe felicidade. Mas inventaram essa tal palavra. A felicidade. Para engambelar os iludidos com a vida. Isto seria bom se a vida não fosse de mortais e sofrimento. E ninguém se conforma com o sofrimento e com a morte. Então, trate de abrir esta porta para que tu saias dessa falsa vida para sempre. Que quem conhece esta vida, vive porque tem que viver. Mas não que preze a vida. Porque a vida não preza ninguém. Se a vida prezasse, ninguém morria. A vida é falsa, fingida e traiçoeira. E por isso, se acaba de um momento para o outro. Acabou-se o tudo aparente do nada, que é a morte, que rudeza a condição de nada. A morte é mais forte que a vida. E por isso, a morte acaba com a vida. Com o poder da morte, ninguém nunca pôde. Sendo a morte a vigília da vida. Até quando ela quiser. Então, morte. Por que tu existe? Eu tinha que existir para tirar todos daqui, de um mundo que não pertence. Então, nasceu aqui, está por minha conta. Mato porque não é daqui. E por isso, a lei é esta. Quem nasce tem que morrer. E por isso, aqui na terra existe a força poderosa que ninguém nunca pôde com ela. A morte. É a vida dos choros. Dos sentimentos. Das preocupações. Das desilusões. Dos sonhos. Das paixões. Das aflições. Dos desesperos. Das agonias. Das indecisões. Já está morrendo em vida. Vítima de todas essas atorduações. Por isso, é a reza. E o rosário da morte. Que quando começa a rezar essas rezas. Só tem vontade de uma coisa. É desaparecer. É de morrer. Porque ninguém tem força para resistir a reza da morte. A reza. São todos esses sofrimentos e padecimentos irresistíveis. Então, quem vive dentro de todas essas ruínas. De um mundo completo de ruínas. Como pode encontrar a felicidade dentro ou no meio de todas essas ruínas? E por isso, tudo é passageiro. Os seres humanos e tudo, enfim, são os pássaros que por aqui estão todos de passagem, por não serem daqui. Então, trate de pegar nesta chave. Abrir esta porta e voltar para o teu verdadeiro lugar. O teu mundo de origem. O mundo racional. Perder tempo é aumentar o seu sofrimento. As suas ruínas. Nesta vida do nada que todos nasceram sem saber por quê. E por isso, lutando pelo nada. Sonhando com o nada. E daí, tudo acabando em nada. O bicho tinha que viver assim mesmo. Sonhando sempre de olhos abertos. Porque o bicho nunca soube o porquê que ele é um bicho. Nunca soube o porquê que ele vive assim. Nunca soube o porquê que ele tem vida assim. O bicho nunca soube quem fez este mundo em que ele vive dentro. E por isso, o bicho cego por nada a saber, por nada a conhecer, de real, tinha que viver sonhando na vida material e confinado pelas ilusões da vida. A morte indica o ressurgimento de outra vida, uma inferior ou superior, devido à categoria do ser humano, ser de bicho racional. Então, a morte indica o ressurgimento de outra vida. Ou a porta de baixo, do irracional, ou a porta de cima, do racional. Então, a morte é o ressurgimento de outra vida. Ou a de baixo, ou a de cima. Ou desce, ou sobe. Porque a categoria é de bicho racional. Tudo é bicho em comparação com o irracional. Então, são duas classes. A de baixo e a de cima. A porta do mundo racional. O que é a Žiã. Amém.